Está começando o Antenados Notícias, esse formato você já conhece. Durante cada bloco nós abordamos uma notícia que bombou durante a semana e damos para você uma interpretação ou uma opinião de homens de Deus, de pastores que estão aqui no Antenados na geral. Então, para falar um pouco sobre as notícias da semana, recebo ele que é pastor, escritor, conferencista internacional e pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério Plena Unção na Tijuca, no Rio de Janeiro, pastor Anderson Bravo, arroba pastor Bravo, bem-vindo ao Antenados. Muito bom, André, está com essa galera boa aqui, só assunto bacana, só pergunta. A parte difícil você pergunta para os pastores aqui, eu vim aqui só para a parte fácil. Liga aí para mais 30 pessoas que o negócio vai ser bom, vai ser quente, Deus abençoe. Obrigado pela presença, pastor, também recebo o pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Imazumba, em Itaguaí, Eliezer Farias, pastor, bem-vindo. Que alegria poder estar aqui com vocês, eu espero também compartilhar do céu as notícias que vão bombar neste Antenado Notícias. Também recebo ele que é pastor e teólogo, meu amigo Max Ancassim. Max, bem-vindo ao Antenados, um pouco mais cabeludo do que normalmente. É som, som, né? A força está voltando aos poucos. Bem-vindo, querido, tá? Sempre bom estar aqui, vamos participar desse debate maravilhoso, com certeza nós vamos aprender muito aí. E também ele que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camurim aqui no Rio de Janeiro, Daniel Francis também, grande amigo, bem-vindo, pastor. Legal, estamos juntos aí e com certeza tem coisa bacana aí para a gente hoje. Vamos falar sobre futebol. Finalmente conseguimos o título tão esperado no futebol olímpico e o assunto da semana é o Neymar com a faixa dele, né? O Comitê Olímpico Internacional, o COE, fará uma reclamação formal aos responsáveis pela delegação brasileira em relação à faixa com os dizeres 100% Jesus, que está aparecendo aí na sua tela, usada por Neymar na festa de comemoração pela medalha de ouro nas Olimpíadas. E segundo o COE, o regulamento dos Jogos Olímpicos proíbe expressamente qualquer manifestação de cunho comercial, político ou religioso. Diante disso, uma carta será enviada aos dirigentes brasileiros, apesar de não haver nenhuma punição estipulada. A postura do COE causa também estranhamento, porque durante as Olimpíadas, atletas muçulmanas do vôlei de praia foram autorizadas a competir usando trajes esportivos adaptados à Lei Sharia, que é um conjunto de regras religiosas que proíbe as atletas de mostrarem seus corpos. Sendo assim, houve manifestação religiosa a cada vez que as atletas muçulmanas competiram usando os trajes de acordo com a sua crença. De acordo com informações do jornal Estado de São Paulo, o Comitê Olímpico Internacional considera que o gesto do atacante brasileiro foi apenas um deslize e que os demais membros da equipe de futebol não o teriam orientado a respeito dessa regra. Primeiro, vamos falar um pouco sobre isso. Vocês acham que, enfim, existem regras expressas e claras do COE que não pode ter nenhum tipo de manifestação política, comercial ou religiosa. Talvez, claro, que eu acho que a das moças do vôlei de praia foi alguma mania de expressão até através da questão cultural da religião delas. Negociaram com o COE. Negociaram, isso, exatamente. Foi falado antes e foi permitido. Mas é que eram duas atletas, uma até mostrou alguma coisa e outra literalmente usava roupa. O Neymar, na verdade, não é a primeira vez que ele passa por isso. Quando o Barcelona foi campeão... Ele sempre faz. Sempre faz. Ele passou a mesma situação. É importante se pensar que existe uma perseguição, sim. Porque, não sei se todos vão lembrar aqui, na época da Copa do Mundo, quando o time do Egito fazia gol, eles iam para o canto do campo e reverenciavam. Exatamente. Aquilo é um manifesto religioso para aquilo que eles acreditam. Ok? Um, o levantador de peso, se benze. O outro... Então, a manifestação religiosa, ela tem que ser definida. E aí, eu não sou advogado, muito menos advogado esportivo, para entender qual é a compreensão do COE sobre o que é a manifestação religiosa. Um exemplo também. Porque a manifestação religiosa, desculpa, pastor, da faixa é a expressão final. Final, ali é o final, o cara acabou, o cara tinha um peso, o cara era capitão de um time que nunca foi campeão. E não estava durante o jogo em si. Vamos lá, acabou o jogo. Ele não evidenciou, foi no final. Ou seja, praticamente ali, encerrou um período. E foi o último jogo mesmo, ou seja. Então, assim, eu particularmente, existem coisas... Esse mundo politicamente correto tem algumas coisas que estão fazendo o mundo ficar sem graça. Olha, me permite só um adendo. Porque, em relação à faixa, eu não sou contrário a nenhum jogador usar faixa. Eu acredito que vocês também não devem ser. Mas se existe algo na lei desportiva e de que proíbe, o que precisa ficar claro é especificar o que é uma manifestação, como você bem colocou. Mas o que não quer... Só que se especificar aí que o debate cresce, né? Não, mas é por isso que eu estou dizendo, eu comecei minha fala dizendo que o Neymar já passou por isso. Por isso outras vezes. Por quê? Porque ele sabe o que a gente não sabe. Ele sabe que ele vai colocar a faixa, vai ter esse frenesi de tudo, vai ter a repercussão e no final vai ser louco pra ele. Porque só veio à tona, porque depois que ele colocou... Porque senão o Barcelona não foi punido, porque agora vai ser a faixa, né? E lembrando que no Barcelona não era questão só de regulamento, era questão comercial. O grande patrocinador do Barcelona é Etihad, se eu não me engano é a Turquia, que é um país muçulmano. O cara que é pago por uma empresa muçulmana meteu 100% de... Mas o problema não foi ter colocado a faixa, o problema foi o que ele fez depois de ter colocado da faixa. Esse é o segundo debate. Eu já falei isso aqui. Ele com a faixa foi 100% Jesus, depois da faixa foi só Jesus. Exatamente. Eu vou voltar lá, mas eu quero ainda falar um pouco sobre essa questão de... Uma outra manifestação que teve, que passou batido os olhos de todo mundo, o lutador egípcio que não cumprimentou os israelenses. É verdade. É mais político do que religioso. É mais religioso. Mas o COI não se manifestou. O COI não se manifestou. De Marx é político ou religioso. Eu acho que ele é mais religioso do que político. Também é. O que que o COI entende como manifestação? O que que o COI entende como expressão? Expressões escritas, talvez. O que que ele entende? O COI é que tem que se acertar, porque enquanto isso... Existe uma incoerência. Existe uma incoerência assim... Vai ficar sempre essa visão com recepção. Eu confesso a você que eu não tenho, eu nunca parei pra ler se é que existe esse regulamento à disposição de todos. Mas se há uma incoerência, quem assistiu os Jogos Olímpicos, você vai ver todo tipo de manifestação de acordo com a sua religião. Tantos aqueles subliminares, isso, como aqueles escrachados. E político também. Tem muita coisa política. A gente não pode esquecer que as Olimpíadas aconteceram no Rio de Janeiro, debaixo de uma estátua enorme de um Cristo, a todo tempo dizendo que o Cristo estava abençoando. A questão é... Quando você fala no nome de Jesus... Na abertura filmava o Cristo com o Maracanã. Não, mas se é isso, né? Na abertura filmava o Cristo com o Maracanã. Eu acho até que foi por isso que o Brasil foi campeão. É isso aí, então. Foi difícil. Talvez até pelo nome escrito, talvez isso tenha um peso maior na testa do Brasil, que foi campeão do Neymar. Então tudo isso... Concordo, senhor. Por isso que eu digo que há uma incoerência. Há uma perseguição. Se fosse na cabeça do goleiro, por exemplo, será que teria isso? É. Porque o goleiro falou, olha só, o olho é do Brasil, mas a glória é de Deus. E ele é crente, o goleiro é crente. E ninguém falou nada sobre isso, entendeu? Mas ficou lá o nome, porque é o Neymar e tal. E aí foi o que você falou. O COI não pune. É isso aí. Não há multa. Então... É o jogo político do COI também, né? Eu vou dar uma de advogado do Neymar. Mas é o seguinte, o cara no fundo sabia até aquilo da repercussão. Ele sabe. Ele sabe. E o Neymar não é bobo, irmão. Eu, com todo o respeito aqui... Desculpa, pastor. Com todo o respeito, pra mim, que eu vi muita gente, amigos nossos, postando na rede social a glória de Deus, botando o Neymar como se o Neymar tivesse se convertido, agora era pastor. Estou fora disso. Ele não está pregando evangelho nenhum. É a segunda parte do debate. Exatamente. Tem um outro vídeo. É isso aí que eu ia falar assim. Pra mim, ali tem muito mais um jogo de marketing, de agradar geral, do que de fato, de verdade, evidenciar uma fé. Com muito carinho e respeito eu falo isso. Aí, André, eu acho que é mais que uma questão política mesmo. Porque, vamos lá, ser sincero, quem hoje em dia está investindo mais no mundo são os árabes. Quem tem dinheiro é eles. Será que eles não estão investindo tanto forte? É, mas durante o jogo eles já falam. Toca a bola lá! Olha lá! Aí já... Aí já... Olha lá! Olha lá! Entrou aí! É só nessa questão com o nome de Cristo. Jesus. Só voltado pro cristianismo. Claro que nós vamos ser perseguidos, isso daí é fato. Mas fica bem assim, descarado isso. Então, o que dá a entender é que por trás existe realmente uma perseguição de alguém... Eu vou além. Porque se a gente está falando do COE mesmo, de COE e B, esse tipo de coisa... Eu moro no Rio e ia perto da minha casa. Aconteceu tudo aqui do lado da televisão. Eu tive a oportunidade, fui a muitos jogos. Inclusive, estava lá na final do Brasil. Foi um jogão. Mas eu lembro... Foi na sua mão que ele tocou? Não, quando eu fui num jogo e me atento isso. Foi num... Eu fui num jogo de vôlei quando tem uma área que é só para acesso dos atletas. Então, até o Neymar estava no jogo do Brasil nessa área e tudo mais. Sim, sim. Então, o casaco é Brasil e Estados Unidos. O casaco do Irã é assim, república islâmica do Irã. Isso não é... Na entrada, quando a gente teve a abertura, vem com a bandeira e tem o nome. Aí a mulher falou, Islamic Republic of Iran. Isso não é uma manifestação religiosa e política de falar que é uma república... Então, assim, se ele falar que não pode ter expressão, tem que ser muito claro. É por escrito, tem que tirar nome de país, tem que fazer um monte de coisa. Porque, do mesmo jeito que aconteceu na Champions, no outro que o Neymar ganhou com o Barcelona, eu já vi fotos em vários países que eles já tiraram uma faixa em branco. Isso aí vai acontecer mesmo, porque tem lugares... Em mundo árabe, eu trabalho em mundo árabe, o nome de Jesus, o símbolo da cruz, não entram. Por mais que eles falem, não, mas está aqui no nosso livro, ele é um profeta. Não entra, isso é balela. Não entra o nome de Jesus e, muito menos, o simbolismo da cruz do texto. E nós também sabemos que, hoje, a maioria desses comitês olímpicos, desportivos, a maioria é dominada por essa galera árabe e puxês. É quem financia tudo, né? E são eles que bancam tudo, então... A gente vive no mundo capitalista. O mundo capitalista, quem manda é quem paga. Então, a gente tem que entender agora. Também foi muito debate o que aconteceu por ser o Neymar. Tem vídeos na internet deles saindo aqui, discutindo, falando palavrão, brigando com o torcedor. Também vamos lá. Eu não recebi isso, não. Eu recebi o outro. Ele com o Bolt. Não, é. Eu achei bonito. E, para mim, assim, eu não reprovo a ação do Neymar. Porque pode ser uma questão, não necessariamente na religião, pode ser de marcas, pode ser até de cultura mesmo. Uma família que eu acho bonito. Eu não vou ser eu que vou condenar a faixa. Eu condeno, talvez, os atos. Agora, eu acho que tu condena... E nem os atos, porque a Bíblia diz que eu não posso julgar os de fora. É que tu condena tudo. Não, a Bíblia diz que eu não posso julgar os de fora. Às vezes, o garoto estava ali e o cara está provocando. O que eu condeno é essa crentaiada toda, endeusando um cara do futebol e querendo endeusar esse cara dentro da Igreja de Cristo. Isso não acontece só com o Neymar. E tudo. Acontece com o cantor de pagode. Até o presidente. Acontece com o ator. Acontece com um monte de... E aí, nós deixamos de valorizar. O pastor Bravo falou um negócio. Ó, o que você falou um negócio nisso? O pregador... Virou pregador? O que você falou? Mas foi no outro debate. Não, foi no outro. Não, não. Era uma vez um obreiro. Sim. Virou pregador e acabou a história. Pois é. Era uma vez um levita. Virou cantor, gravou CD e acabou a história. Mas é isso. A gente deixa de valorizar os nossos levitas, os nossos obreiros, os pregadores da palavra. Aí começa um maluco desse qualquer que endeusa mandioca e aí se converte, bota uma faixa ou diz que se converte. Se é que se converte. Não, diz que se converte e pega púlpito e começa a pregar e dar testemunho e testemunho vazio de pessoas que não foram transformadas. Então, o que eu fico triste é ver crente divulgando um negócio, ah, porque fulano se converteu. É porque isso aí é de Israel terreno. Eles querem o melhor terreno. Sem discipulado, sem tratamento, sem teologia. Já que temos, talvez, aqui uma pessoa, não necessariamente das forças armadas, mas do sistema de segurança público. Uma das coisas mais debatidas em âmbito brasileiro foi quando o rapaz do saldo com vara lá, esqueceu, não sei o que, braço, foi para o público e deu a continência. Aí, o pessoal do Brasil, que absurdo, porque eu acho muito bonito o trabalho com as forças armadas. Todos os militares, todos os militares, no hino nacional, quando ganharam as medalhas... Não, mas lembra, que deu uma representação grande. Isso aí é uma questão do regimento em termos das forças armadas. Ali, 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 o bater continência... Não é político, não é... Não, 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 não. Isso é deles, entendeu? Quem já serviu sabe que quando... Quem já serviu sabe quando o hino nacional toca... Eu acho que é muito bonito. É sensacional, é a bandeira, achei maravilhoso. É porque, assim... O cara aprende desde que entra que aquele é o cumprimento, é uma saudação. A saudação do militar é prestar continência. A autoridade. A bandeira autoridade. E aos símbolos pátrios. Isso aí. Então, quando a bandeira nacional, ela é erguida, ela é hasteada... Você vê, ele não só prestou continência, ele tomou a posição de sentido, que é colar os cascos, e prestou a continência, num sinal de reverência. Eu achei sensacional. E agora? Podem falar o que quiser. No vôlei de praia... Os únicos que conseguiram resultados expressivos. O que eu acho uma coisa boba no Brasil, a gente já tá falando de esporte. O pessoal fala, não, porque pegam atletas formados, isso aqui é assim, é fácil. Sabe o que eu falo? Não é bonito isso? O cara pega um atleta formado, bota pra dentro, dá um salário, fala, agora tu vai fazer o seguinte, só vai praticar o esporte, não vai se preocupar com conta aqui, tem tudo. E falam mal deles, dizendo que estão tomando os atletas das organizações que eu dou para. Eu assisti. Manda procurar Pokémon, moro. Esse rapaz, ele é da Força Aérea e mora na Itália. E o entrevistador perguntou pra ele, mas como assim? Ele falou assim, não, porque nós militares que somos atletas, a Força Militar, ela nos dá essa condição. Sensacional. Nós sermos atletas, temos um tratamento diferenciado. Max, eles não são qualquer atleta, são atletas de alto rendimento. Sim, alto rendimento. Eles trabalham na exaustão. É aquele ditado, treinamento difícil, combate fácil. Foi por isso que eles conseguiram bons resultados. O exército não vai vestir em mim, né? Eu quero passar a barriga careca pra correr 400 metros, vou morrer no meio do caminho. Mas você sabe por que foi esse debate que eu achei tão bom. Falei, ah, porque pega atleta que tá pronto. Claro, vai pegar atleta que não tá pronto. Tem que pegar cara que tem potencial. Exatamente. Vamos pro rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Eu vou falar sobre outros temas interessantes aqui. Já que foi levantado um pouco daquilo que falou que o cara aceita Jesus e tá no púlpito, não foi o caso aqui. Mas a gente vai falar um pouco sobre o Ike Batista, o homem que já foi, se não me engano, o sexto homem mais rico do mundo. O vídeo dele na internet bombou dele indo pela frente da igreja, não necessariamente aceitando a Jesus, mas ele foi pra frente da igreja, teve uma oração e eu quero conversar um pouco sobre essa situação. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta no Antenar dos Notícias. Eu até dei uma notícia em falso aqui, que na verdade a gente já debateu na semana passada, era o Pablo que tava aqui sobre a questão do Ike Batista, então a gente deixa você pra procurar a resposta lá no YouTube. Valeu, Ike. Tchau. Tchau, querido. Mas eu quero passar pra uma outra notícia também. Tem que estar na hora, assim, eu gosto de vez em quando, eu não gosto muito de promover esse tipo de notícia, não. Mas assim, me dá vontade de vez em quando de separar joio de trigo e trazer coisas que parecem ser escandalosas pro reino de Deus, mas que não são. É pra gente expurgar um monte de cara charlatão que tá fazendo coisa errada. Claro que isso não é no Brasil, mas isso aconteceu na África do Sul, mas de vez em quando acontece um negócio parecido aqui. Mas nesse caso, uma jovem faleceu durante um culto neopentecostal em uma igreja na África do Sul, após o pastor ordenar que ela deitasse com alto-falante, um som sobre o seu peito. Tem aí, ó, tá a foto dela rapidinha aí pra você, enquanto tava coisa, como prova de fé e milagres. A fiel faleceu devido às lesões internas causadas pelo peso do aparelho, combinado com o peso do líder. Tem outra foto, não? Tem uma outra foto, não sei se tem aí. O líder ainda sentou, ficou sentado em cima do caixa de som, que subiu no aparelho e obrigou a um grande esforço físico. A tentativa bizarra de demonstração, pode voltar pra mim, de milagre do pastor. Olha o nome do cara. Letebo Rabalago. Letebo Rabalago. Segue a linha de outro líder também neopentecostal que a gente já debateu aqui, polêmico na África do Sul, chamado Lesego Daniel. Um cara conhecido por obrigar os fiéis a comerem grama e engolir cobras vivas, entre outras coisas malucas. De acordo com informações do portal de lá, os fiéis presenciaram a cena e foram para casa após o culto de maneira cabisbaixa, devido à demonstração falha, já que a menina desmaiou com o peso do alto-falante e foi socorrida em hospital próximo. Mas não resistiu e faleceu. E para convencê-la de deitar no chão e sustentar o alto-falante, o pastor prometeu que ela não sentiria dor e que aquilo seria prova de um milagre. Auxiliares colocaram um aparelho sobre a jovem e o pastor subiu nele. Durante cinco minutos ela ficou lá de baixo. Vamos falar um pouco sobre essas loucuras que pessoas que pensam que isso é evangelho, que tem que... Eu quero saber de onde um cara entende que milagre e maravilha que foi falado na Bíblia é pegar um som, colocar em cima de uma jovem e o pastor sentar. Eu quero saber de onde tinha. Eu acho que tinha que primeiro fazer com ele. Ele, olha, vão fazer comigo primeiro. Isso aí. Aí você vai... Olha pra mim, é assim que você tem que fazer. É pra comer grama? Come primeiro aí. Come a cobra viva, come tudo. Assim, eu aprendi uma coisa na minha vida secular, que ordem absurda não se cumpre, né? O cara é maluco. André, tem coisas que... Não tem outro adjetivo, Cazinho? Maluco. Só pode ser louco. E aí você expõe o evangelho. Você mesmo sendo na África do Sul, isso é que tem uma loucura também aqui no Brasil. Eu quero falar de uma aqui. Aqui numa cidade, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um camarada dirigiu um culto e tal, e aí uma senhora, uma senhora já de bem de idade, ele disse que orou por ela, ela tava curada. E ele perguntou pro filho, assim, o filho do lado dela bem, o que que a sua mãe não pode comer? Aí ele falou, a minha mãe não pode comer tal coisa. Aí ele mandou a pessoa irem lá na coisa e pode comer, a mulher. Comeu, 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 comeu. Chegou em casa, morreu. O cara teve que vazar do Rio de Janeiro e tá sumido até hoje porque a família ia pegar ele mesmo. Isso aí é fato, aconteceu. A minha maior preocupação é que as pessoas, quando elas vão à igreja, elas vão numa inocência. Isso aí. E elas tão acreditando em tudo. O que manda fazer? Elas não... Meu irmão, eu fui não-crente. Até coisas absurdas, né? Eu sei o que é frequentar a igreja. Hoje, por bondade, eu sou pastor. Mas eu sei o que é entrar numa igreja, eu e minha mãe, a gente, pô, viveu... Eu, 19, minha mãe, 42 dentro de terreiro de Macumba. E na Macumba dizia, mata a galinha preta na encruzilhada. A gente matava a galinha preta na encruzilhada. Pula o muro do cemitério. Aí, você chega numa igreja, levanta a mão. Levanta a mão, abaixa a mão, abaixa a mão. A gente não sabe o que é pra fazer. Então, se você não estiver num ambiente, aí vai um alerta pro novo crente, pra pessoa que tá começando a caminhar. Meu irmão, se não tiver Bíblia, vaza. Amém, amém. Isso aí. Se não tiver palavra, hoje ninguém mais pode dizer assim, ah, na perda da minha casa eu não tenho opção. O que mais tem é opção, meu irmão. Vaza. Porque, infelizmente... Entregação de Bíblia. E aí, pastor André, é importante frisar o seguinte, porque fica... Não tô querendo dizer que essa matéria produz isso. Fica parecendo que todas as igrejas neopentecostais... Não, não é isso. ...invelhadas por esse caminho e não. Tem muita gente séria. Isso foi um ato isolado desde o... Exatamente. É, por isso que eu falei o nome, cara. Mas essas loucuras, às vezes, começam de uma forma pequena. Por quê? O cara começa a achar que ele é dominador do poder de Deus. Isso aí. E, às vezes, Deus até usa ele, aí ele se empolga. Exatamente. Depois ele começa a usar Deus. Isso vale pra cara que tá manifestando demônio. E aí o cara manifesta demônio. E aí a pessoa começa... Nós temos cara aqui que acha que é só a oração dele que cura. É. Aí o cara começa a invocar os demônios. Jesus curou. Tem gente que não sabe disso aí. É importante frisar. Presta atenção. Se você tá num culto aonde o pastor vai orar por alguém ou por você e ele invoca o demônio... E vai vir. O demônio vai vir, meu irmão. É, claro. Eu não tenho que invocar o demônio pra tirar o demônio. Não existe isso. Então, eu te convido pra minha casa e você sai fora, André. Nem ficar batendo papo com ele. Então, se você tá num ambiente onde estão invocando demônio... Vem demônio. Pra cá que eu vou te... Não. Por que tem que invocar o demônio? Igreja é o lugar de adorar a Deus. Você invoca a Deus. Se ele aparecer, você expulsa o nome de Jesus acabou. A Bíblia é bem clara quando ela diz o seguinte, acautelaivos dos falsos pastores. Isso é igual. E, então, assim, como é que nós vamos nos defender dos falsos pastores? Como os crentes de Bereia. O pastor tá pregando. Peraí, pastor. Aonde que isso tá na palavra de Deus? É, então, assim, eu entendo que na macumba as pessoas mandam fazer e os outros fazem. Eu já vi testemunho de macumba, assim, horroroso. Né? Mas não tem a palavra de Deus, que é o nosso manual de regras de fé. É a base de toda a igreja. É a palavra de Deus. É a Bíblia. Jesus é a revelação. A Bíblia vai falar sobre isso. Então, o que acontece? Os caras não põem a Bíblia como disponível pros crentes. Não insistem que os crentes estudem a Bíblia. E começam essas loucuras. É um que cospe na boca do cara pra dizer que vai passar. É um que se joga na piscina. Um se joga na piscina. O outro vai transmitir um som. Parece até aquele negócio de... Rá! E vai transmitir um som. Raduque. É o quê? E passando pro Ryug. É o pastor Ryug. É o pastor Ryug. Pastor Ryug. Outro dia, um cara foi cantar na minha igreja, a pedido do irmão dele. Ah, meu irmão vai cantar aí. Eu deixei. Era um conhecido. Ele pegou e falou assim, o que Deus tá me dando, eu tô dividindo com você. E eu assim comigo. Tá repreendido o nome de Jesus. Eu não queria causar um constrangimento, mas eu repreendi aquilo. O cara tá desempregado. Tinha cinco filhos. Eu falei, eu quero essa parada. Eu falei, eu quero essa parada. Eu falei, ah, vai pro céu. Mas eu tô dizendo, falta de conhecimento da palavra. E aí, as pessoas, como o pastor falou assim, dá a impressão que todas as igrejas só fazem picareta. Que não é verdade. Assim, isso é uma coisa que até chega a ser um pouco cultural, que alguns pastores não fazem o contrário, de quebrar essa cultura e ir na contracultura. O povo não quer ler, o povo quer que tenha alguém que fique, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E quer ver um espetáculo. E aí, pra contrapartida, existe uma plateia que alimenta o ego do pastor, que adora também fazer o espetáculo, que ele que tem o poder. Porque, em 1990 e alguma coisa, em 1992, em Mauá, aqui no Rio de Janeiro, eu fui com a minha mãe uma vez pra uma vigília lá, e aí, lá, uma irmã tomada de profecia, entre aspas, né, falou, olha, eu sou Deus e eu te digo, toma aí tantas doses do remédio tal que tu vai ver que esse mal vai sair. A mulher chegou em casa, tomou o remédio e morreu. Pensei que era tão testemunho que o cabelo começou a cair. Não, não, não. O meu começou a cair por causa dessas coisas. Porque a gente vai vendo isso, e a gente vai vendo que são pessoas, líderes, mal instruídos, mal formados, e que, infelizmente, o povo, por não ter o hábito de ler e de querer pensar, acaba indo por essa hora. É, mas eu, como pregador, eu assumo a responsabilidade. Não, sim, nós. Porque, eu até preeministrei isso na minha igreja há dois domingos atrás. A Bíblia diz que o povo ia ver a Lázaro a quem Jesus ressuscitara. E, ao conhecer Lázaro, criam em Jesus. Então, assim, a motivação das pessoas são variadas. A gente fala assim, ah, o povo vem atrás do cantor. Vai mesmo. O povo vai atrás do pregador. Vai mesmo. A questão é quando o povo tá lá, o que que eu passo? É isso aí. A motivação do povo vai ser diversa. Tem gente que vai pra igreja por vários motivos. Mas o que ele vai ver lá é que vai mudar a vida deles. Exatamente. A questão não é a hora que ele bota o pé lá. Ou não. Ou o cara vai embora e não volta mais. Jesus fazia isso. Multiplicou. Deixa eu pregar agora. Foi embora. E muitas vezes que foram embora quando ele foi embora, nunca mais voltaram. Exatamente. Você sabe disso. Essa aqui é uma campanha que eu faço no Brasil e fora do Brasil. É uma campanha mesmo. Campanha de sete semanas. Ah, tu é pregador de campanha? Sou. Mas senta e ouve o que eu prego. A questão, a motivação vai ser geral. O cara vai lá atrás do carro, atrás da casa, atrás do apartamento, atrás de um monte de coisa. Mas quando ele chegar lá, o que ele tá ouvindo? Vai ouvir a palavra. A motivação... É essa a nossa preocupação. Quando chegar perto de uma caixa de sons, os crentes vão correr agora. Nós, sacerdotes... Nós, sacerdotes, nós não podemos nos eximir da responsabilidade. Porque às vezes a gente fica só na esfera de criticar quem não fez, quem tá fazendo errado e a gente mesmo não faz. Verdade. E aí, por a gente não fazer, levanta esses camaradas que têm carisma, habilidade, talento... Isso aí. E eles conseguem... E conseguem empregar um evangelho. A grande... Que tem gerado nessas pessoas o hedonismo. Que é... Porque as pessoas estão indo pra se sentir bem. Isso. Pra estar bem. E ali, Deus vai continuar sendo Deus e ele pode todas as coisas. É uma campanha que eu não faço, mas eu vou fazer. Porque Deus pode. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Isso aí. Se ele fizer, ele é Deus. Não, mas com Deus você pode, você pode passar luta. Você pode passar luta e ele vai continuar sendo Deus. A proposta do texto é essa. Mas esse é o diferencial. Fui fiel no muito ou sei ser fiel no pouco. Eu posso todas as coisas com Deus. Eu posso lutar pra trabalhar, pra conseguir coisas. E essas coisas, elas virem como bênçãos na minha vida. Ou eu posso trabalhar pra ganhar almas. Enfim, Deus vai estar conduzindo todas as coisas. É que durante muito tempo, a gente associa a ideia do evangelho, que não é o evangelho, como um solucionador de problemas. Isso aí. Então, alguém inventou uma frase chamada, pare de sofrer. Quando inventaram essa frase, se teve a ideia do seguinte, você agora frequenta uma igreja, você vai à igreja, levanta uma mão, e você não vai ter mais sofrimento. E é mentira. Acabaram os seus problemas. Jesus fez exatamente o inverso. Jesus falou assim, João 16, 33. Eu acho esse texto fantástico, porque ele é uma conjunção de raciocínio. Vos tenho dito isto, para que em mim tenhais paz. Ponto. No mundo... Como é que eu vou ter paz com um negócio desse? Aí ele vai e diz, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E para aí. Aí o pregador quer melhorar e diz, e vós também vencereis. Isso não está escrito no texto, não. Porque a verdade do texto está na primeira sentença. Vos tenho dito isto, para que em mim tenhais paz. Se você estiver em Cristo, você passa pela situação. Porque o que me passa nessa conversa toda... Mas o que deu na cabeça de um cara e botou um som em cima de uma pessoa? É tão exagerado. Porque o cara acha que está dominando, né? Não é mais uma questão. Não é mais uma questão. O cara que cosme. Ele quer fazer algo diferente. De retórica mais. Passou a ser um negócio... Se sentam mesmo de... Se acha que está assinando, né? É isso aí. Sabe aquela coisa de você fazer algo diferente para chamar a atenção? O cara quer fazer algo diferente. E ninguém fez. Então, isso agora vai virar modinha. E aí, vai ficar famoso e tal. A moda dele... Infelizmente, a menina morreu. Porque se a menina não morre... É trágico isso. Se a menina não morre e ela é levada por uma questão até de... De uma auto-indução e dizer, olha, eu melhorei. Meu amor, ia ficar um monte deitado. Como tem gente caindo no espírito para tudo quanto é lado. Como tem gente entrando em fila da fogueira santa, do mar... E posso mandar a real? Nós não temos informação. Mas quem não garante que esse cara já tenha a resposta pronta para dizer porque ela morreu? E outra coisa... O cara desse tem uma resposta prontinha. Se não tiver fugido... Isso que eu ia falar. Não morreu, não. Ela morreu porque Deus tem algo melhor. Preparou o cara. E a imagem é forte, né? Assusta um pouco. E outra coisa... E a menina é magrinha, com soja de livramento para ela. E outra coisa... Não, então Deus arrebatou ela. Ela morreu fisicamente por uma questão de alguém que queria demonstrar algo. Ela morreu fisicamente. Não, o cara matou ela. Tem pregadores que para demonstração desse poderio, está matando o povo na fé espiritualmente, intelectualmente. Claro. Vamos levar aí pela teologia da prosperidade. Está matando a igreja. Tudo bem que a gente não veio para a miséria, mas também não veio para ficar todo mundo rico. E está falando o que Deus não mandou dizer, né? Sim. Que é o pior. Que eu decreto e eu não vou decretar nada. É falta de conhecimento. Eu não decreto nem quanto é que a conta da minha casa vai vir. André, uma vez eu preguei em uma igreja, quando eu saí, um irmãozinho virou para mim e falou assim, olha, Deus mandou te dizer, assim mesmo, com autoridade, que ele está te dando hoje uma unção de apóstolo. Eu olhei para a cara dele e falei, meu irmão, pastor já é muito difícil para mim. Eu falei, pastor já é muito difícil. Eu já acho muito. Não, obrigado. Eu falei, obrigado, não quero não. Se der desconto no mercado, eu aceito. Eu falei, eu não quero. Eu estou assim. Eu quero me consagrar aqui, irmão. Ah, bispo, isso dá desconto no posto de gasolina? Se eu chegar lá e falar, sou bispo, tem desconto, aí eu aceito. Ganho pontos, ganho pontos. A gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais debate interessante de notícias dessa semana. Não sai daí que a gente volta já já. Abra o seu coração. Conte a ele. Só Cristo. Estamos de volta. Vamos tentar antenar o terceiro bloco. Eu sempre falo isso. A NASA tem que estudar o brasileiro. Essa notícia aqui, eu nunca vi nada igual. Um casal casou por liminar, que casou por liminar terá que pagar indenização à igreja. Olha esse caso. Um casal de Goiânia entrou na justiça contra uma igreja evangélica que se negou a celebrar o casamento deles porque a mulher estava esperando um filho, estava grávida. Os autores da ação pediam danos morais, mas ao julgar o caso, a 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afirmou que a ação é improcedente. A igreja que aparece como ré no processo é a primeira igreja batista em Goiânia que teve a sua liberdade religiosa garantida na decisão. Para o magistrado, a liberdade de organização religiosa é decorrência do Estado laico, o qual este não poderá interferir em assuntos interinos ou internos da igreja. Desculpa. Assuntos internos da igreja. Almeida Filho entendeu que a, que foi o juiz, entendeu que a igreja pode sim negar a celebração da união para os seus membros, visto que eles não cumpriram os ensinamentos e mantiveram relações sexuais antes do casamento. Ao julgar o pedido improcedente, o juiz entendeu que não houve discriminação, pois a decisão da igreja foi baseada em suas próprias regras, regras essas que o casal conhecia, porque são públicas. O casal é que terá que pagar indenização agora para a igreja uma vez que a cerimônia foi realizada, gente, através de uma liminar. O cara botou na justiça a igreja através de uma liminar para fazer o casamento, fazendo com que a igreja afrontasse o seu próprio estatuto. O casal terá que pagar 50 mil de indenização. Vamos lá, consideração. Não, é muita coisa. Primeiro, deixa eu começar só de trás para pegar uma opinião bem rápida de vocês. Se chega uma liminar dessa para ser um casal que está grávida contra a igreja ou homossexual, o que for, tu casaria ou tu descumpriria ordem judicial? Eu descumpro. Eu descumpro. No caso da homossexualidade, sim. No caso desse que seja. Não teria problema. O casal grávido não chegaria a esse sistema. Não teria problema. Eu faria o casamento de um casal. Um casal hétero. Ok? Grávido, não teria problema. Não sei, mas contra o estatuto da igreja. Não, em caso de liminar, no caso que fosse a questão de homossexual... Eu quero casar aqui. Não, eu não vou casar. O que tem que ficar claro é o seguinte, gente. Independente da gente ter os nossos princípios éticos, uma liminar é uma decisão judicial. O juiz, o magistrado, tem o poder de dizer o direito. É ele que vai dizer a sentença. É aí que mora o perigo, né? Às vezes. Não sei do que a gente não sabe. Não sou contra a justiça. Deixa ele terminar. Eu estou falando em relação a liminar, que é uma coisa... Mas a liminar foi o templo, não foi o pastor obrigado a fazer. Eu descumpri isso. Não sei, eu não sei. Não, não foi. Eu lembro desse caso. Inclusive, eu lembro dessa história. Inclusive, o oficial de justiça rompeu o lacre da igreja lá, abriu na marra, e eles utilizaram o templo, trouxeram outro pregador de fora. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, eu lembro dessa história. É uma loucura uma pessoa que se diz cristã, o erro já começa aí. A regra é clara. Quer dizer, o erro começou lá atrás. A regra é clara. A pessoa sabe o que tem que ser feito. E se ele descumpriu... O magistrado foi... Fantástico. Totalmente feliz. Agora, eu só acho... Não, mas eu acho legal que, no final dessa história, a igreja recebeu a indenização. Não, não, mas pera aí. Não, não. Se o pastor aceitar essa indenização... Não, não, olha só. Eu também achei que foi pouco. Olha só. Uma coisa é... Ficou provado que a igreja se defendeu. Agora, aceitar a indenização, eu acho que o pastor é tão mau caráter quanto os caras que moveram uma ação. Não, não. Não, não. Respeito. Foi gerado um constrangimento. Respeito. Não sabe por que eu digo isso? Foi quebrado um princípio. Foi quebrado um estatuto da igreja. Pastor Daniel, sabe por que... Mas a igreja, a igreja... Pastor, eu concordaria com o senhor, mas tu disse que conheceu um pouco melhor do caso. Se o casal não tivesse entrado na justiça... Se o cara pegou e arrombou a igreja e abriu o sal de justiça... Foi violado. Violou, meu irmão? Meta a indenização. Mas aí, olha só. Princípio do amor. Não, mas aí não. Eu, particularmente, penso o seguinte. Princípio do amor. Eu acho até que a igreja devia se defender e ganhou. Legal. Agora, olha só. Eu não quero esse dinheiro. Entendi. Acabou. Que a gente também não sabe se eles vão receber ou não. Sim. Na verdade... Se a igreja recebeu, eu acho... E pelo que eu entendi aqui, a indenização não foi estipulada ou pedida pela igreja. Sim, foi. Foi. E o juiz falou, olha, em detrimento disso que eu sou... O juiz inverteu a situação. Inverteu a situação. Ele pegou a situação. Doa pra uma entidade, doa pra não sei o quê, mas a igreja recebeu... Não sei. Eu acho o seguinte. É. Pra tudo... Pra tudo tem critério. Pra tudo tem critério. Se você quiser entrar no banco, tem um critério. Se você quiser entrar numa empresa, tem um critério. Se você quiser entrar numa delegacia, falar com um delegado... É um tribunal. No juiz tem um critério só na igreja que o povo quer fazer de casa da mãe Joana. Não, não vai fazer, gente. Se a gente não começar a se impor, daqui a pouco a gente vai ter que receber todo mundo... Eu entendo que a igreja se defenda. Eu entendo que a igreja se defenda. Eu entendo que a igreja se defenda. Mas em relação a eliminar, se você não cumprisse a eliminar, você que pagaria os 50 mil... Não, não, mas sem problema. Eu vou... Eliminar foi um tempo. Mas eu não vou contra o meu povo, contra aquilo que eu ensino. Essa questão... A pergunta do... Deixa eu ver o Marcos. 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 Aí entra naquilo que o Anderson falou aqui um pouco antes. Quer dizer, eu tenho que pregar, eu tenho que orientar e eu tenho que ensinar. Na hora do vamos ver eu vou ter que correr? Não. Se eu prego... Se eu prego, se eu falo, se eu sino e se eu oriento... Vai ter que ser preso. Quem vai ser preso? Não, Marcos. Não foi isso que aconteceu. Foi uma questão do ambiente. Foi muito bom. Foi o ambiente. Foi o templo. Então, como o pastor falou, não, não vou. O pastor não foi. Mas o juiz... O oficial de justiça. O oficial de justiça foi. Abriu, né? Eu acho complicado. André, me permita contar um testemunho pessoal, me permita me contar um testemunho pessoal. A nossa igreja fica no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Algum tempo atrás... Linda, diga-se de passagem. Entrou uma senhora. Entrou uma senhora. Nós não sabíamos a situação. O marido dela estava na segunda fileira. Ela sentou, ficou lá atrás. Ela estava em crise com o marido. De repente, o pastor Marcos Fernandes, meu pastor, estava pregando. Ela começou a parecer que estava passando mal. Ao parecer que estava passando mal, os zobeiros chegaram perto e ela começou a gritar com o marido. Por causa desse safado, começou a xingar palavrão dentro da igreja. Quando ela começou a xingar palavrão dentro da igreja, os zobeiros foram para tirar ela. Ela disse, ninguém me toca. O pastor Marcos, me conhecendo, falou assim, vai lá e tira você. Eu saí do púlpito, fui sem encostar nela. Eu falei, senhora, por favor, me acompanhe. Ela fez as seguintes perguntas. Tu é policial? Assim, eu andando na direção dela. Tu é policial? Eu disse não. Tu é advogado? Eu disse não. Tu é juiz? Não. Então, seu macaco... Ela perguntou quem eu era, o que eu era para poder atacar. Olha aí. Entendeu a situação? Olha aí. Se você tocar a mão em mim, eu chamo a polícia e você vai preso aqui agora. Aí eu falei, minha senhora, agora tu vai sair. A senhora ia sair na par do senhor. Já que na par do senhor a senhora não sai, a senhora vai sair no Anderson Bravo. Que é uma paz melhor até. Resumo da história, foi todo mundo para a delegacia. Olha aí. Eu vou chegar no ponto que o pastor falou. Foi todo mundo... Só que tinha muita testemunha. Certo? E foi colocado pela uma multa. Nós falamos assim, não, não, não. Nós não queremos. Nós não queremos isso aqui. É o princípio do amor. Nós não queremos isso aqui. Nós a perdoamos. Isso aí. Ok? Se a senhora quiser ir na igreja, as portas estão abertas. Não, é lógico. É o princípio do amor. É o princípio do amor. É isso aí que eu estou falando. Eu concordo com o que o senhor falou assim. Agora, nesse caso em particular, foi feito várias violações. Só o violar do Acre foi uma afronta. Então, se a igreja não quiser o dinheiro, é o direito da igreja. Mas que a igreja tem que se defender. Se defender, claro que tem. A igreja tem todo o direito de se defender, mas não fazer uso de dinheiro. O delegado me perguntou... Deixa eu só concluir. Deixa eu concluir. O delegado ainda perguntou na hora do processo que a igreja poderia processá-la e eu poderia processá-la por racismo. Eu disse, não, não, não. Eu disse, eu não vou processá-la. Mas aonde entra a excelência? A excelência entra aí. Olha, eu te perdoo. Acabou. A violação foi muito mais forte porque... Mas também não é... Vamos lá. O que eu estou falando é o seguinte. Eu não acho que é errado, por exemplo, um pastor que é tratado dessa maneira, botar na justiça uma pessoa. Eu também... É aquela questão... Não é uma pessoa com respeito. Não, não, mas o que eu estou falando é o seguinte. Não sei. Eu digo o seguinte. Para isso não se perpetuar, entende? Talvez essa pessoa pode fazer com outra que não tenha a mesma instrução que o Anderson tinha e vai se perpetuando. Isso aí. Tu viu o que ela fez? Está policial, está juiz, não sei o quê. Mas ela foi perguntando. Então, se ela fez isso com o Anderson, dentro do ambiente da igreja, sabendo que ele era pastor porque ele desse oitavo de público, que era o ambiente dele, imagina com o que ela já não fez na rua. Então, às vezes, também... Tem gente que sofre de ir na força, gente. E quando nós fomos para a delegacia, ela foi para a delegacia achando que ia se dar bem, porque ela usou vários argumentos dizendo que ela que foi agredida, que foi... E, na verdade, o delegado teve essa coerência, assim, nada disso. Mas é complicado essa questão também de entrar na igreja. Eu sei que o oficial de justiça dá para cumprir um mandato judicial. Se o oficial de justiça for crente... Ele pode entrar. É! Aí vai para um outro debate que a gente fez. Ele pode entrar na igreja. Ele e qualquer outro investido. Legal, né? Investido do poder. Só para entender... Da igreja do lado. Não, mas ele vai entender... Eu quero entender mesmo o que... Se a igreja está aberta, se a igreja está aberta, um advogado, um oficial de justiça, qualquer um, com um mandato, com uma intimação, ele pode entrar. A questão é, como se deu essa entrega desse... pelo oficial? Eu não lembro. É, mas o ambiente da igreja é inviolável. Não, mas achei interessante. Nós já tivemos vários casos de pregador que está pregando. O cara termina de pregar. Quando o cara sai, a polícia põe ele lá fora. Sim, mas eu já vi casos de oficial de justiça. Ele não interrompeu o culto. Ele não interrompeu o culto, não. Ele não interrompeu o culto, não. Ele não interrompeu o culto. Ele não interrompeu o culto. Não se trata disso. Foi um horário... Ele entregou um expediente. É. Como você recebe uma carta... Eu passei uma... Eu passei uma... O que eu estou ocupando é... Para o cara vir... Chega, pastor, eu quero casar. Mas vem aqui. Vocês estão fora do padrão. Já veio com a intenção de querer casar. Já veio com a intenção de querer casar. Já veio com a intenção de fazer bagunça. Rapaz, você sabe que... Não sei se vai ser possível um dia. Mas que vai ter gente de eliminar para querer entrar no céu? Se pudesse... Jesus, estou aqui a eliminar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse mesmo assunto que a gente está agora aqui... Imagina, Jesus. Estou com uma eliminar para entrar. Daqui a alguns anos, Jesus não voltando, nós vamos ter esses mesmos assuntos aqui... Não, é isso que eu vou falar. Está acontecendo, irmão. Que vão ser aprovados. Não é o precedente. E aí é onde entra aquela história. E eu vou tentar eliminar. Olha só, pastor. Eu acho que a igreja pode se proteger. Eu passei uma situação na minha igreja... Como fez, parece? Então, eu passei uma situação na minha igreja. Os jovens estavam lá ensaiando e a música estava alta. E jovem, cara... E à noite ainda, né? Não, não. Era de dia. Só que o vizinho queria dormir. E eu sempre falo, galera, liga o ar-condicionado, fecha as paredes, botei isso no filme. Tudo para diminuir a questão do barulho. Mas passa um, deixa a porta aberta e tal. Enfim, o filho de uma vizinha entrou lá dizendo que estava armado, que ia dar tiro e ia fazer acontecer. Eu não estava na igreja. Porque tomei conhecimento à noite. Tomei conhecimento domingo à noite. Na segunda-feira, eu fui lá na casa dela, bati na porta dela. Falei, seu marido está aí? Ela falou, não, não está. Eu falei, ele é polícia? Ela falou assim, não, não é. Eu falei, então, ele é bandido. Porque ele foi lá dentro da minha igreja ameaçar meus filhos, porque são meus filhos espirituais, inclusive alguns menores de idade, dizendo que estava armado. Eu quero dizer o seguinte, se ele voltar lá mais uma vez, eu vou chamar a polícia e ele vai preso, porque eu tenho testemunha. Então, assim, nunca mais voltou. Sumiu, nem veio falar comigo. Falei, estou aguardando ele. E levaria na justiça. A igreja tem todo o direito de se defender. Olha só, foi imputada agora uma pena e ele vai ter que pagar 10 mil de indenização. Falei, cara, não quero o teu dinheiro. Agora aprende o seguinte, não faça mais isso. Vai no PEC mais. Isso que eu falei, pela lição. Bota na justiça não para pegar um dinheiro, mas para não deixar essa pessoa perpetuar esse tipo de hábito, que é terrível, como você conta. Tem consequências. Agora, essa história, não sei se você já ouviu. E pode ter uma consequência muito grande. Nunca ouviu uma história tão maluca quanto essa e acho que isso é um prenúncio. Com certeza. De coisas que virão. De coisas que virão. Que tipo de coisa jurídica ou legalista. Há um grupo chamado satanista que tem usado de outras estratégias dentro das igrejas para orar e disseminar tantas ações como essa. Quem me garante? Teve uma outra igreja também aqui que levantou um casal homossexual. Eram duas moças, com um casal homoafetivo, dizendo que queriam se casar, para justamente fazer isso. Para ver a reação. Confrontar o estatuto da igreja e a posição do pastor, que era intransigente em relação a isso. Entendi. Então, quer dizer, tem várias estratégias do cara tentar burlar e até expor a igreja, como foi o caso em particular deste casal, e que para mim 50 mil foi até pouco. Ivan, mas que bom que saiu bem, porque às vezes isso foi com uma igreja batista, de uma cidade... De Goiás. De Goiás. Que é uma coisa, assim... Mas existem muitos pastores que não têm acesso, dinheiro e tudo, a um advogado até para querer derrubar e eliminar, gente. Derrubar e eliminar. É verdade. Precisa de dinheiro. Justiça hoje para o cara pegar um advogado, ir, fazer um plantão, não sei o quê. Então, assim, que Deus nos proteja de situações assim. Vamos para o rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Contigo, onde você estiver. Último bloco do Antenados Notícias. A gente está debatendo sobre as notícias da semana. Essa aqui é muito quente também. A gente vai falar sobre multiculturalismo e povos de culturas menos flexíveis. O que dá nessa combinação? Essa semana, uma igreja cristã passou por um episódio que pode se tornar cada vez mais frequente no Ocidente. Trata-se de leis multiculturais e flexíveis para pessoas de culturas totalmente distintas. Ou seja, como muçulmanos radicais... Lembrando, eu não estou falando de toda religião, estou falando dos radicais. Mas como muçulmanos radicais poderão usar a lei ao seu favor em países onde têm leis flexíveis e abertas? Na Austrália, a divulgação de um vídeo mostrando a suposta invasão de uma igreja anglicana por um grupo de muçulmanos radicais abriu esse grande debate. A filmagem mostra dez pessoas com roupas típicas do islamismo exigindo usar o local para fazer as suas orações. Os fiéis estavam no meio do culto de domingo, o culto principal da igreja, quando homens e mulheres interromperam a celebração aos gritos usando o megafone. Começaram a anunciar o seu direito de fazer uso daquele local em nome do multiculturalismo. E olha só, o pastor interrompeu a pregação e se dirigiu ao grupo, tentando entender o que se passava. Pede calma aos cristãos, o pessoal que estava lá, demonstrando estar insatisfeitos com a situação. Durante uns cinco minutos, os muçulmanos ajoelhavam, simularam orações, enquanto um deles leu o Alcorão no megafone. Eles discutem com alguns dos presentes e crentes anglicanos, afirmando que aquilo era uma visão do futuro. Ou seja, eles afirmavam que por causa da islamização crescente e em breve a ideologia tomaria conta do país. A polícia foi chamada e o grupo sai do local rindo, seguros que tiveram uma vitória. Agora, ouve só o que eles falaram no final. Um deles grita, continuem votando em partidos liberais e esse vai ser o futuro de vocês. Esse é o futuro da Austrália com a diversidade cultural, com a imigração muçulmana em massa. Países multiculturales têm uma tendência, em países ocidentais, têm uma tendência a ter leis muito flexíveis e abertas. E que temos que respeitar tudo. Então, pessoas que são radicais se usam de leis flexíveis e múltiplas para fazer esse tipo de coisa. Veja o vídeo que foi registrado do dia. O que o senhor vai falar com a diversidade cultural, com a diversidade cultural. O que é isso? Vamos por paz. Lembrando, eu não me refiro a toda religião, falo de radicais, porque existem radicais também outros que desrespeitam, mas, de fato, é meio complicado você entender pessoas religiosas radicais em países que têm uma... Multiculturais que têm uma lei muito flexível, como é a Austrália, Londres, outros países, não sei se vai chegar no Brasil, mas... Acho que a primeira coisa é avaliar o contexto. Isso no Brasil seria improvável, por conta da lei. Mas lá fica evidente o ânimos daquele grupo. Eles, na verdade, queriam afrontar. E isso tem a ver, de fato, com essa cultura que não tem só política liberal. Isso tem muito mais. Isso é ideologia. Foi dito ali. Ideologia. Não precisa ir muito longe. Nesses 12 ou um pouquinho mais de governo petista, nós vimos muitas aproximações de muitos países que a gente não tinha. E se a gente não tiver uma cosmovisão do que acontece no nosso país, nós teremos, em curto espaço de tempo, como é o caso, por exemplo, bem perto aqui, Sul-América, da Colômbia, o que são as Farc hoje, daqui a pouco vai ter Boko Haram dentro do Brasil. As Farc agora fez um acordo com o governo, vai virar partido político para concorrer às eleições. E isso tem a ver com a ideologia neoliberal. André, não tem muito tempo isso. Pode ter aqui seis ou sete anos. O presidente antecessor atual da Austrália, eu lembro que eu preguei sobre isso. Ele fez uma declaração, o presidente antecessor a esse, que ele não permitiria a religião muçulmana entrar no país dele. Porque ele saberia que se essa religião entrasse no país dele, chegaria uma hora que eles não teriam controle. As Nações Unidas foram bater na cabeça dele, até ele pedir arrego. Direitos humanos. Direitos humanos, preconceito, papapá. Eu lembro disso que eu preguei isso de púlpito. Então, veja bem, a frase que eles usaram, continue votando, continue apoiando partidos que, na encolha, e aí nós estamos em época de eleição. Tem muita coisa maquiada nesse momento político que agrada os bons olhos, mas você tem que saber quais são os viés. Agora há pouco falamos sobre regimento interno de igreja, todo partido político tem seu regimento. Então, qual é a proposta, não daquele candidato, mas do partido que está por trás desse candidato? Qual é a ideologia? Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba também permitindo. E entra, o pastor foi, nos últimos 13 anos, existe uma comunicação, uma passividade. A presidenta disse, na ONU, temos que ter diálogo com o terrorista. Quem tem diálogo com o terrorista, meu irmão? Para Israel, fecha as portas. É. É a visão, filho. Eu só que estou vendo, parece que existe um movimento mundial, eu digo mundial, porque acho que até pelo Brasil, a gente pensa que, para mim, toda ação tem uma reação. Então, se a gente tem uma ação dessa muito liberal, de um multiculturalismo, começando no Brasil, não que eu esteja apoiando, mas eu quero só fazer essa referência, que é uma análise minha. Por exemplo, aqui a gente tem um cara tipo Bolsonaro, que é um cara totalmente de direita, até extremo demais, para o gosto de muitas pessoas. Nos Estados Unidos, tem um Trump, que eu quero construir uma parede, um muro. Mas isso é uma reação a ações como essa, de um cara que está abrindo o olho, entendendo. Mas vem aqui. E eles entendem, têm as informações, estudos estatísticos. Eu não sou apolítico, não, mas eu acho que o Bolsonaro, talvez não seja tudo isso que essas pessoas pensam. Não é, entendo. Talvez a postura dele, que já teve aqui, a postura dele, na verdade, é um resgate à entrada, ou à permissão desse liberalismo. Talvez resgate. Eu tenho a reação da certa. Mas isso não é só aqui, não. Tu vai lá para os Estados Unidos, o Trump é a mesma coisa. Mas o quê? Meu irmão, aqui tem que botar muro e botar todo mundo para fora. Eu conversei com crentes americanos. A gente parece que é absurdo, mas tu começa olhando... Teve uma entrevista, eu passei aqui também uma vez, né? De volta, estou falando de radicais. Mas num bairro em Londres, Londres, Inglaterra, que é predominantemente de pessoas radicais, religiosas, uma repórter do BBC andando, e ela estava vestida como uma londrina, e os caras passando falando palavrão. Isso, eu vi, eu vi isso. Em Londres, na rua, em público. Mas aí, voltando ao pensamento anterior, eu tenho alguns posicionamentos que eu sou visto como polêmico. Meu irmão, tem situação... Eu fui pastor dentro de boca de fumo. Tem situação que você, pastor, aquela conversa da alienização, você tem que dizer, ô, querido traficante, Jesus te ama, Deus quer te libertar. E tem hora, parceiro, você tem que botar o dedo na cara do cara mesmo. E quando o cara te levantar, você fala, tu dá-lhe um tapa assim na pessoa. Meu irmão, tu tá achando que tu tá falando com quem? Tu acha que tu tá falando... Aí o cara toma um susto, porque ele não espera isso de um pastor, ele tá sempre esperando que o pastor vai abraçar, aleluia. Aí o cara dá-lhe um tapa na piscina. Não te saio fazendo isso, tá, pastor? Exatamente, mas tem hora, meu irmão. Aí o pastor fala assim, isso aqui não acontece. É uma postura, um posturamento. Por causa de lei e porque tem gente doida. Porque se uma parada dessa rola num culto que eu tô, meu irmão, o quê? Vai rolar pandeiro, vai rolar mistério, vai rolar manto. Por isso que é mais doido, muçulmano ou braço. Aí a caixa de som vai voar, né? Aí a caixa de som vai filmar dele. Tá terminando. Já o pastor Daniel, se quiser falar uma coisa, tem um minutinho ainda, 30 segundos. Não, tá falando sobre a questão do Bolsonaro, eu não acho ele extrema. Eu acho ele na medida certa. Daquilo que ele entende correto. Não é, aquilo, eu não falo medida certa porque eu precisava estar apoiando. E não estou aqui, não posso fazer isso. Mas digo assim, são movimentos contrários e posturas contrárias do que a gente vê normalmente. Que é mesmo quando eu chamo, ah, eu chamo, não sei o quê. Mas tá crescendo por quê? Porque o americano tá vindo descrescendo na bala dele. Ele não tem ninguém fazendo nada. Eu estive conversando com pastores americanos e eles estavam dizendo o seguinte, a excentricidade desse Donald Trump assusta um pouco, mas em compensação ele deixa a igreja numa situação mais segura. Obrigado, pastor. Olha, bate-papo sensacional. A gente falou sobre coisas que eu nunca pensei que ia falar aqui na minha vida, mas obrigado pela participação. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre os temas e agora tenha um pouco mais de conteúdo pra debater com seus amigos na sua roda de conversa. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados. Tchau, tchau. 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 Tchau.